Olha o trio, olha o trio, olha o trio, olha o trio, olha o trio Essa aqui vamos voltar no tempo de criança Olha que super fantástico amigo Foi bom estar contigo E aí? Vamos suar novamente Cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas nascem do nosso balão Até quem tem mais idade Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Baixo, 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 vem Sou feliz Isso E também quero viajar nesse balão Sai no chão, sai no chão Vem, vem, vem Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui E também quero viajar nesse balão Sai no chão, sai no chão Vem, vem Segura, 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 segura Super fantástico, no balão mágico Foi bom estar contigo E o nosso balão Vamos suar novamente Cantar alegremente Cantar alegremente Amanhã tem pilera no clube do Gari Quero ver todo mundo lá no clube do servidor Pileira Hoje tem pilera e união, Mariano Vamos pra união Curtir pilera no What, how, what, balão, how Segura, vai E também quero viajar nesse balão Sai no chão, sai no chão, sai no chão Quando a gente conversa com o Márcio E vê o Márcio tocando Essas músicas A gente não imagina como ele foi criado Ouvindo música da melhor qualidade Através do pai e da mãe Só música maravilhosa Agradeço muito por isso É verdade, isso é muito legal Porque isso fez a essência De você comandar uma banda De grande sucesso Quantos anos a filera? 16 anos 16 anos que vocês estão junto com a gente Lá no sábado maior Que era o programa do Mariano A gente vai voltar a fazer aquele prêmio Tem que fazer As pessoas pedem muito E você sempre abre O abre alas Leva um beijo pro teu pai Pra tua mãe Peça pra ele mandar música boa pra mim Tô com saudade de músicas boas Pra mim ouvir em casa Olha que legal A gente vai ao vivo de novo com a Aline Aline tá na Banda Bandida É na Banda Bandida Aline É lá Vamos lá Aline Quero ver a Aline lá na Banda Bandido É agora? Vamos lá Pode ir Vamos lá Aline Olá boa tarde Boa tarde Mariano Voltamos agora Tudo certinho Tivemos uns problemas técnicos aí Mas tá tudo resolvido Como eu falei no início Tô aqui na 24 de janeiro Centro Norte É simplesmente o ponto turístico no período do Carnaval O melhor ponto turístico no período do Carnaval de Teresina Eu estou no fundo de quintal No quartel general da Banda Bandida E olha só A galera da organização já tá aqui Todo mundo aquecendo Eu vou conversar um pouquinho aqui Mariano Com o seu último coelho Diretor da Banda Bandida Um dos coordenadores aí desse movimento cultural muito bacana Então Começou o sábado passado E vai até o dia 1º de março É isso? Mais uma vez A Banda Bandida Que está dando esse presente pra Teresina Pros fulhões que estão Vindo de fora E pros fulhões de Teresina O Carnaval começa aqui Então mais uma vez Banda Bandida Presente nas prédios carnavalenses de Teresina Para aquecer os fulhões Esperamos que todos venham com um amor no coração E a bandidade seja de felicidade Tá certo Olha só Mariano São 31 anos de tradição 31 anos de tradição Você tá acompanhando aí ó A Banda Bandida original Eles tocam as tradicionais marchinhas Claro Mas tocam também axé E também hoje a noite vai ter samba do coreto aqui E lembrando gente Que tem todo um esquema de segurança Pra você vir com a família Pra você vir com a sua mulher Com a sua namorada Curtir o carnaval Com toda segurança Muita cerveja gelada Muita animação E é claro Muito samba No pé E olha só Eu vou pedir pros meninos aqui da banda Pra que vocês possam acompanhar aí Mariano Galera Vou pedir aqui Mariano Pra mostrar aí pra vocês Que a Banda Bandida toca de tudo Eles tocam as tradicionais marchinhas Mas tocam os ritmos Do carnaval 2019 E agora a gente vai de O nome dela é Jennifer Vamos lá 3, 2, 1 E agora a gente vai de Tá aí Mariano Essa é a prova que a Banda Bandida Agrada a gregos e troianos Isso mesmo No começo da festa tem axé Depois tem os hits do carnaval E é claro que não pode faltar As tradicionais marchinhas A festa começa aqui A partir das 17 horas A partir das 5 horas da tarde E vai até 1 hora da manhã Então o endereço Já tá confirmado 24 de janeiro Rua 24 de janeiro Centro Norte No fundo de quintal O quartel general Da Banda Bandida Que tem 31 anos de tradição Vamos ouvir mais um pouquinho aí Dessa banda maravilhosa Bom a gente só mostrou um pouquinho Do que você pode conferir aqui na Banda Bandida Na rua 24 de janeiro Então já tem endereço Aí você já anotou Então é só marcar a presença E curtir o carnaval de Terezina E curtir o carnaval de Terezina Porque o carnaval A alegria começa aqui Com a Banda Bandida É com você Mariano O nome dela é Eu estou com ela Beleza Aline Que legal Eu vi toda a gente conhecida aí Nossa Helena Solange As meninas todas aí Que bacana Beijo pra vocês Da Banda Bandida Essa tradição 31 anos Banda Bandida É uma alegria Muito bacana mesmo É isso O carnaval de Terezina Começando e começando Hoje através do Abreala Vem pra cá turma de gente bonita Olha quem está aqui Primeiro time Primeiro time É da música piauiense Grande músico Grande cantora Grande cantor Obrigado Mariano Ai que legal É uma alegria enorme Estar aqui nesse programa Que honra é minha Vocês sabem o quanto Que a gente lhe ama E quanto que você é importante Para a música piauiense Vocês são muito queridos Por isso vocês não poderiam Deixar de estar hoje aqui Muito obrigado Porque vocês criaram É É agora uma turminha São 3 e 1 A gente está realizando Um sonho antigo Mariano São 3 e 1 A gente está realizando Um sonho antigo Mariano Que legal É um apelo popular Mas na verdade É um desejo nosso também Conta pra mim Flávio Como é que é essa história João Cláudio Sempre desejou fazer algo Com a Soraya Que sempre desejou Fazer algo comigo Que sempre desejei Fazer algo com o João Cláudio E com a direção De Luciano Santos Que nos acompanha profissionalmente Eu vou aqui Dessa história E aí é tudo certo Aí não tem o que dar errado Aí vai ser carnaval do bom Carnaval E aí vocês tinham que vir aqui no sábado No abril Para convidar a turma para ir Vai ser A gente vem aqui só Para receber o batismo do Mariano Porque você nos batiza aqui Ah com certeza Para a gente poder fazer o carnaval Vai ser um grande sucesso Eu quero convidar meu público Que nesse momento Eu não posso fazer nada Pelas outras Das emissoras Evidentes de mídia Mas nesse momento A gente lidera a audiência Obrigado Soltar o Soltar o Abriá-las Ninguém vê outra coisa Aplausos para Mariano e o Abriá-las O povo espera O povo espera mesmo O povo espera Obrigado meu querido Então eu queria que vocês Convidassem a hora e a lida Não precisava nem saber cantar Né? É, já humilha O Taciso, meu produtor Descalentou em todas as filas Eu chamo a Sol de diva Eu sempre chamo ela de diva Da música piauiense É maravilhosa E além de tudo É bom caráter É como você é Muito obrigado meu querido E como você é E como o João é Manda um beijo pro João A última vez que eu me encontrei com o João Já faz algum tempo A gente fazia tempo que não vê ele Quando se viu Você emocionou Ele estava me vendo Depois daquilo acontecido comigo Foi um momento de muita alegria A gente chorou junto Eu tenho um carinho especial pelo João O João tá vivendo, Mariano O ápice da sua carreira Neste ano ele celebra 30 anos de carreira E ontem no Teatro 4 de Setembro Ingressos esgotados Com a sua estreia do novo espetáculo Sempre, né? Hoje também, amanhã também Por esse motivo ele não está aqui com a gente Mas a gente veio falar Mas eu tenho certeza que ele está ouvindo a gente Mandar um beijo pro João Mas ele está muito bem representado por vocês Eu queria que vocês convidassem O primeiro é dia 7, né? Primeiro dia 7 Ai, que legal Vai ser toda quinta-feira de fevereiro, né? Certo Lá no Boteco Original Certo A partir das 21 horas É o melhor de 3 Melhor de 3 Bloco o melhor de 3 Bloquinho o melhor de 3 Luciano, Luciano dirigido Direção de Luciano Santos Eu vou pra lá Produção de Marta Vasconcelos Eu vou mandar um beijo pra Machinha Eu vou botar minha fantasia e volta lá Vamos se divertir Mariano, Machinha Axenos 80, Axenos 90 Esprevo Esprevo Nossa Suque Vai falar de tudo Caramba Vai ter de tudo, né? Vai ser cantador a partir de que horas? 9 da noite Dia 7, 14 e 21 de fevereiro Pro Boteco Original Ali na Nossa Senhora de Faça Nossa Senhora de Faça As mesmas estão sendo vendidas aí já No pensamento Não deixa de participar Olha, eu não vou perder a oportunidade de estar lá Com certeza eu vou Que eu sei que a gente vai relembrar Aqueles tempos Os tempos auros do carnaval Os nomes dourados do carnaval Não é? Beleza, olha aí Tá mostrando ali Mostra de novo Vem aí pra gente ver Bota a cartela aí pra gente ver Pra convidar as pessoas Tá aí O bloco melhor de 3 Olha aí Tá aí o Carvalho O bloco melhor de 3 João Cláudio Moreno Soraya Castelo Branco E Flávio Moura Pela primeira vez No mesmo projeto Vamos lá Vamos lá, gente Bora A gente vai Soraya vai A gente vai sair desse sofá E curtir o carnaval Soraya canta lindamente samba Ai, amo Vai ter muito samba também Vai ter muito samba Canta lindamente samba Obrigado, mamã Você é muito querido É um talento também Você é uma joia pra gente O Luciano dispensa a apresentação Nossa direita Manda um beijo pra Bete Tô com saudade É a nossa diva Você tá botando ela, né? Então, gente Gente, eu quero agradecer a vocês Obrigado Por terem vindo Então, quinta É dia 7 Estrela é dia 7 Dia 7 é que dia da semana? Quinta-feira Quinta-feira Na próxima quinta A partir de 9 da noite 9 da noite Bloco melhor de 3 No Boteco Teresina Vou lá Obrigado Vou dançar com vocês Beijo Soraya, não precisava ser tão bonita Não humilha a gente Soraya Beijo Eu vou ver pra sua irmã Vou lá Eu vou lá E ela tá me esperando No restaurante dela Pra mim lá Que restaurante Ai, que restaurante maravilhoso Eu mostrei no próximo É maravilhoso mesmo Que beleza Que beleza Que beleza Obrigado Olha aí Que alegria Estar com vocês aqui Eu quero Primeiro lugar Agradecer a parceria Com a TV Antena 10 Vocês estão ajudando As pessoas chegarem A gente chega na casa De todo mundo Muito obrigado De verdade É uma alegria A gente fazer o Abriale Contar com vocês Junto com a gente Nessa parceria Que já é vitoriosa Boa tarde Boa tarde Mariana A alegria Mariana Primeiramente é nossa Por estar sendo Parceiro Do programa Que foi pioneiro Em carnaval Aqui no Piauí Estava conversando Com a Dina ali atrás E ela falou Que há 24 anos atrás Que indicou O nome Então assim Nada melhor Do que a pioneira Em fibra ótica Tá patrocinando O programa pioneiro No carnaval Aqui em Terezinha E vocês hoje Estão dominando o mercado Porque vocês Têm qualidade Vocês fazem tudo E com a maior excelência E vocês fazem questão De ajudar as famílias A receber a comunicação Em todos os aspectos Através da fibra de vocês Não é verdade Porque aquela internet Fibra ótica É internet de verdade Na sua residência Onde você não vai ter problema nenhum E com o menor preço Do mercado Apenas R$ 79,90 Nós temos Nós estamos mostrando aí Olha aí Tem um telefone Tem um telefone Você pode ligar Se você ainda não tem Na sua casa Coloque Que vai valer a pena Porque você tem que ser Um cidadão do mundo E para você ser um cidadão do mundo Você tem que estar conectado E para você estar conectado Olha aí Como você vai imaginar Informe Telecom A primeira internet Fibra ótica Genuinamente piauiense Não é, Lécio? Genuinamente piauiense Galiano A gente tem um produto especial Que é para o público-alvo Que é os empresários Você tem uma empresa Olha aí Entre os nossos telefones É para mim? Olha aí Eu já vou abrir aqui Que legal Que legal Que legal Cremilto pega aí Cremilto Mostra É se eu vou vestir agora No período A nova liga Porque eu já estou com vocês Já somos parceiros E vamos virar amigo Porque eu viro amigo De todos os meus parceiros O ano passado É um prazer enorme Teve o web Teve o web novamente E a gente está fazendo Esse programa Eu amo fazer o abrir álbum A gente leva alegria Para as pessoas Que estão em casa E as pessoas Espero durar O ano todo Por esse momento Do carnaval E com a internet Imperfeita Qualidade Melhor ainda E olha gente Você nós estamos Entrando na casa de vocês Através deles Para vocês verem A excelência do que é Olha como E a Antena 10 Com toda a sua Capacidade de profissionalismo Que nós temos Os melhores profissionais Junto com vocês É um casamento perfeito Exatamente Você pode entrar em contato Agora mesmo A nossa central de atendimento Está funcionando Às 19h No 2106-0200 2106-0200 Obrigado, obrigado É uma alegria Muito obrigado Pela parceria Com a minha TV Antena 10 Obrigado De verdade É uma alegria Eu vou aos comerciais Sacílio Eu vou aos comerciais Olha gente Banda Pileira Desce pra cá Pileira Desce Vem pra cá Pileira Olha menino Mas hoje de mim Olha as meninas Aqui Olha aqui Olha aqui Olha A minha chacanha Como é que elas são Olha aí É com você Pileira Eu vou A gente volta Comerciais A gente volta Já 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 mesmo Vamos lá Vamos lá Deixa eu descer Pileira Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer Chupa, eu chupa você Vou pegar, vou pegar, vou pegar Não vou pegar você, não vinha, vou levar pro meu Ai, pai, para Ai, que desculpa Se você tá curioso, esse é o Abre Alas, ora Maria Lu, baby Vou cortar a caixinha de rede de começar Chupa, eu chupa você Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer Vá, vá, vá Chupa, eu chupa Chupa, eu chupa, vai Eita, mãe Chupa, eu chupa você Vamo lá